Abertura Homem modelo do século 21 Não olha mais Só tem um filho Quero poder Nunca sido eu nada assim Se o homem deve Homem não treme Isso é coisa do século passado Fuga para frente e de repente Ninguém se lembra, já não é pecado E que é bom, se está por bem Hoje um animal em extinção Vivo mais só, vivo sem dó Sempre no espaço de poder vencer Dia após dia, nada de novo Sempre à procura de um futuro melhor Dia após dia, nada de novo